e o join derranta não quer ver olha eu sou ranta eu sou muito nossa que meu kit ruim é que ficou no kit vermelho ou via é culpa dela eu faço tudo dá errado em cima de uma casa que é o que é só tem um rádio aqui a galinha essa galinha tá muito pitadinha no gosto achei um matei